A ordem olímpica começa em solo, argolas, salto, paralela e barra. Em cada aparelho você tem uma série, né? Você tem que fazer com 10 elementos. E aí vai, varia de o elemento dificuldade de cada um. Se é A, B, C, D ou E. Tem um F agora, né? Que é a dificuldade maior. Cada elemento tem a sua dificuldade, isso é fato, né? E o salto, são dois saltos só. Um salto é pro seu individual e pra equipe. E se você faz dois saltos, serve pro aparelho, a medalha individual do aparelho. Cada elemento ali demora três segundos. Então, no máximo, você fica em cima da argola um minuto ali. E no solo, que é o que exige o tempo de verdade, são um minuto e dez. Você pode estar competindo no solo. Se deixasse livre, o pessoal ia ficar pulando até amanhã lá. Mas não, é um conjunto de dez elementos em um minuto e dez. Eu acho que a maior dificuldade da ginástica é o cavalo, né? Cavalo e as argolas. Porque a argola, é difícil você pegar a força, assim, de um dia pro outro. Paralelas é um aparelho mais de apoio, né? Você balança, é um aparelho de apoio como o cavalo. Por isso que tem na ordem, né? Solo, que é perna. Aí vai pro cavalo, que é apoio. E argola, que é mão, né? E depois salto, perna, paralela, apoio, barra, mão. Minha especialidade é individual geral, né? Mas eu me destaco bastante no solo e no salto em competições que é por aparelho, né? Eu giro bem, tenho muita noção do espaço. Pra mim é mais fácil, entendeu? O salto. A gente procura dividir bastante, muito, muito. Um aparelho pro outro. Nunca treinar muito mais o solo, nunca treinar muito mais o salto. E às vezes acaba ganhando medalha, que nem eu, acabo ganhando medalha no salto, pela facilidade que tem. A seleção brasileira, mas a seleção de todos, a seleção do mundo inteiro, tem dificuldade. Tipo assim, porque é um aparelho que você pode cair a qualquer momento, entendeu? Um aparelho que tem o maior número de quedas em competição é o cavalo com alça. Assim como a trave no feminino, entendeu? Então, tipo, é um aparelho que, mesmo a seleção da China, que é o mais seguro, pode acontecer de cair. E o Brasil, a nossa seleção, que tá um pouco mais fraca no cavalo, teve uns desfalcos aí. E a gente tem que trabalhar mais e treinar só segurança pra, na competição, não cair. Independente se a série for um pouquinho mais fraca, mas acertar, ter acerto. Porque a queda é fatal. Por exemplo, eu sou um cavalo da seleção que é importante. Que é uma série, uma nota mais forte, que tira uma nota melhor. E, mesmo assim, tipo, não tô no meu melhor estágio, porque eu tô com uma lesão pequena. Mas tive um trabalho, quando eu era na base, melhor de cavalo com alças. Aí tem outros que ficam muito fortes, por exemplo, pra fazer argola com as costas tão largas. O cavalo, o biotipo, tem que ser mais magro, com o braço comprido. Então, varia de atleta pra atleta. Eu sou um atleta de intervalo geral, que é a soma dos seis aparelhos que dá um resultado final. Aí, exemplo, eu sou melhor na barra fixa. Eu não posso deixar de treinar ela, porque ele é o meu melhor aparelho, onde vai puxar a minha nota. Porém, se eu tô com dificuldade no solo, eu tenho que treinar um pouquinho a mais no solo. Botar, sei lá, 10% a mais de treino pra poder suprir a dificuldade que eu tava treino. Mas sempre equilibrando o treino um do outro. Nunca dá pra ficar treinando o seu melhor aparelho no solo. Botar, sei lá, 10% a mais de treino pra poder suprir a dificuldade.